Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Refrina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Refrina comigo antes, se resolveu trocar o amor por um instante Refrina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Refrina comigo antes Refrina comigo antes Refrina comigo antes Refrina comigo antes